Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilhermes e vamos que vamos, dar continuidade aqui da nossa programação e fazendo aqui a cobertura das eleições 2024, seja aqui em São José, porque é a cidade que o canal reside, mas também aí em outros lugares do Brasil. E no dia de hoje eu estou indo no Amarzem do Campo, acompanhar a atividade Mude São José dos Campos, Não Mude o Clima. Essa atividade está sendo chamada pelo PSOL daqui da cidade e faz parte aí de vários debates que o partido está organizando para poder discutir programa para a cidade. Como o nosso Mesa de Debates estamos indo em todo tipo de evento, vamos acompanhar aí mais um evento daqui de São José dos Campos. Então fique aqui com a gente e veja como foi mais um evento aí que a gente fez a cobertura. Eu estou aqui com o professor e ambientalista Moraes, também poeta, e está aqui no evento para discutir a questão climática. E Moraes, qual que é a importância de debater a crise ambiental, a crise climática nessas eleições? Fundamental, né? Porque afinal de contas nós muito recentemente tivemos o exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Foi uma tragédia, crime. O que aconteceu aqui em São Sebastião também muito recentemente, o que aconteceu também aqui em Monteiro Lobato também muito recentemente, Aparecida, enfim, aqui também em Campo de Jordão, e por aí vai, né? Então nós estamos tendo uma série de eventos climáticos que preocupam, porque afinal de contas se não houver um entendimento da sociedade, dos efeitos colaterais provocados por esses fenômenos, que daqui para frente vão se acentuar cada vez mais, o resultado disso será naturalmente uma perda da qualidade de vida, da saúde da população, né? E principalmente dos mais assistidos. Então eu creio que eventos como esse tendem a efetivamente problematizar as causas, correto, desses eventos que estão ocorrendo, e simultaneamente também divulgar para a população e interagir com a população para que ela tenha discernimento de tal modo que ela também possa ser uma combatente, correto, das causas que geram as mudanças climáticas e os eventos extremos. E Moraes, São José está preparada para enfrentar algo que enfrentou aí Porto Alegre, o Rio Grande do Sul? Não, não está não. Infelizmente a gente percebe que as administrações municipais não dão a devida importância e não estabelecem políticas públicas para combater as mudanças climáticas, né? Então, se porventura acontecer um fenômeno semelhante ao que aconteceu em São Sebastião, ao que aconteceu em Rio Grande do Sul, certamente a cidade de São José dos Campos será muito afetada e principalmente os bairros de periferia, onde estão as populações mais carentes, mais assistidas. Então é fundamental que essa discussão seja feita diuturnamente para que a população tenha acesso ao que está acontecendo e, consequentemente, lutar contra, combater evidentemente as mudanças climáticas. Então é isso aí, valeu Moraes. Eu aqui, obrigado. Eu estou aqui com a Jéssica, pré-candidata a vereadora pelo pessoal aqui em São José dos Campos. E Jéssica, primeiramente, qual que é a importância de se debater o meio ambiente e a crise climática nessas eleições? Bom, a gente está vivendo mundialmente uma emergência climática, um momento de colapso ambiental por conta da ação do capitalismo globalmente, de esgotar os recursos que eram chamados de recursos naturais, mas a gente sabe que tem fim, são finitos e a exploração ininterrupta desses recursos tem feito com que a crise ambiental se aprofunde. E a gente está vivendo situações de crise no mundo todo. Recentemente a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes e essas enchentes, as inundações, elas também têm muito a ver com as cidades não estarem preparadas e não estarem conectadas com esse momento que a gente está vivendo hoje de emergência climática. E é nas cidades que a população mais pobre, a população de maneira geral sente as alterações climáticas, porque é nas cidades que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente mora, que a gente estuda. Então é muito importante essas eleições serem pautadas pela pauta ambiental e também serem pautadas pelo combate ao negacionismo climático. A gente vivenciou anos de governo Bolsonaro e os bolsonaristas seguem muito ativos, seguem pautando a política nacionalmente e são esses bolsonaristas que querem fingir que a realidade está perfeita. Que o agronegócio não destrói o meio ambiente, que as termoelétricas são benéficas para a geração de energia, como a gente está vivendo agora a luta contra a instalação da termoelétrica aqui no Vale do Paraíba. Então acho que é fundamental que as eleições estejam pautadas nesse tema, que elas possam ser um momento muito rico de elaboração de propostas, de programa, para que as cidades estejam conectadas com o tempo que a gente vive hoje, que é o tempo da emergência climática. Então acho que esse debate vai muito nesse sentido, para a gente pensar o que pode ser feito em São José dos Campos para preparar a nossa cidade, primeiro, para não poluir tanto quanto tem poluído e para garantir que a emergência climática não se transforme em crise para a vida da população, principalmente da população mais carente, e a gente vive o racismo ambiental e tudo mais. Então acho que vai ser um debate bem importante. Então é isso aí, valeu Jéssica. Eu que agradeço. Eu estou aqui com o Marcelo Cunha, vai estar na mesa de hoje, conversando sobre o meio ambiente. E Marcelo, primeiramente, qual que é a importância de discutir a crise climática, o meio ambiente nessas eleições? Bom, a gente sabe que sem ambiente equilibrado a gente não sobrevive, acho que a gente tem que discutir isso sempre, em todos os anos, em todos os períodos eleitorais, eu acho que tem que ser pauta em todas as iniciativas. Então existem várias frentes, então eu vou falar de uma frente que é voltada para a questão da comida produzida na cidade, onde a gente preserva esse lado ambiental produzindo comida. Então a gente sabe que tem muitas áreas na cidade que tem vazios, ociosos, esses vazios, eles são locais de descarte de entulho e é local de entulho e traz vetores de doença, então tem certos problemas aí voltados para essas áreas ociosas e quando a gente faz um bom uso dessas áreas, a gente está melhorando esse local e produzindo comida, que ajuda muito na questão da alimentação das pessoas e no lado financeiro também. O pessoal fala muito sobre o agronegócio, eu queria que você desmentisse aquela falácia de que o agro alimenta a população e qual é o prejuízo que o agro traz para o meio ambiente? Tá, esse agro, nesse modelo de grandes empresas, a gente não comercializa alimento, a gente vende commodities, é um pouco diferente. Então a gente vai produzir grandes escalas de poucos produtos para eles servirem de recurso para a produção de outras coisas que não vem para o nosso prato diretamente. Vem de forma indireta e vem refinado, vem processado, então acaba encarecendo um pouco mais esse produto. Então, grandes áreas de uma monocultura onde a gente perde um solo saudável, a gente tem grandes problemas de devastação porque as florestas elas são reguladoras ambientais, então esse sistema agro ele é prejudicial nesse sentido, onde a gente cria grandes desertos verdes. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Renato do Banhado, pré-candidato a vereador do PSOL, vai estar aqui na mesa. Renato, primeiramente para você, qual que é a importância de fazer o debate sobre o clima, sobre o meio ambiente e a crise climática? Bom, é um debate que hoje está no centro do debate, o que está acontecendo no mundo, o sul, o encheu de água, teve enchente na China, no Afeganistão, enfim, é uma coisa que dá para você perceber a nível mundial que está mudando e obviamente por conta do capitalismo, por conta da exploração, por causa da forma predatória que o capitalismo faz. E uma discussão hoje com setores que lutam por moradia, que é o meu caso, e discutem o meio ambiente, que lá no nosso caso, na nossa comunidade, a gente além de um detalhe para moradia, a gente defende o meio ambiente e é primordial, é um momento que a gente consegue ter essa voz para falar exatamente de um campo que de fato entende, enxerga, cuida, preserva o meio ambiente. E fazendo aquela pergunta já patida, qual que é o legado que o banhado deixa aí na preservação ambiental e no combate à crise climática? Bom, primeiro assim, na questão física, você olha na concha do banhado, é uma das poucas áreas que é preservada, que o resto é o latifúndio, o agronegócio que são dono e é só pasto. A questão é uma ideia, uma narrativa, uma necessidade que a gente coloca de como fazer e de preservar o meio ambiente e obviamente fazer a discussão com todos esses setores que não têm acesso a essa discussão e que a gente, que é da favela, que é da periferia, consegue dialogar inclusive com setores que não conseguem sequer entender da forma dialética que é colocado as discussões do meio ambiente hoje. Então é por isso que a gente quer deixar esse legado de uma linguagem mais simples, necessária e que vem de uma comunidade de fato. E Renato, para a gente finalizar, você acha que São José está preparado para enfrentar os eventos como ocorreu no Rio Grande do Sul? Eu acredito que não, não tem uma política real para poder defender o meio ambiente. Tem falácias e tem alguns processos que remetem a isso, mas que de fato o fundo não é para isso. Então assim, hoje, na conjuntura política que está em São José, com certeza não. Maravilha, então muito obrigado. Eu estou aqui com o seu Davi, que também é candidato a co-vereador aí nas eleições. E seu Davi, primeiramente, para você, qual que é a importância de se debater o meio ambiente e lutar pela preservação do meio ambiente? Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Olha, para nós, principalmente eu que resido ali no banhado, já sou presidente oficializado, é o seguinte, para nós é uma grande coisa, porque nós precisamos da preservação meio ambiental, tanto aqui no nosso banhado como na nossa cidade toda, porque o meio ambiente é uma coisa muito satisfatória para a gente. Então, não vamos deixar, vamos lutar pelo meio ambiente e pela regularização fundiária, não só pelo banhado para todos os bairros da existência. E, seu Davi, o que o banhado ensina para a sociedade, para o seu José, em relação à preservação do meio ambiente? Olha, o que ele ensina é o seguinte, porque quando nós, eu moro lá há 63 anos, vamos fazer 64 anos que eu moro lá, e aquilo ali, quando eu cheguei ali no banhado, não tinha aquela linda mata que tem ali, aquela mata que tem ali, somos nós moradores dali que preservamos aquela mata, né? Então, e isso é uma grande coisa para São José dos Campos, porque aquela mata ali, ele, ele assopra a poluição que tem na cidade para a Serra do Mar e a Serra do Mantequeira. Maravilha, então. Então, muito obrigado, seu Davi. Eu que te agradeço e eu amo a noite a todos. Eu estou aqui com a Janaína, que vai estar na mesa aqui no debate. E, Janaína, primeiramente, qual que é a importância de se debater o meio ambiente, se debater a crise climática nas eleições, frente a tudo isso que nós estamos passando? É, agora sim, já não é mais uma questão de opção, né? É uma necessidade. A gente está vendo já os efeitos das mudanças climáticas, elas já são uma realidade. O que a gente viu agora no Rio Grande do Sul é só o começo, né? E a gente tem que pensar na gestão urbana, pensando na redução de risco de desastre, na mitigação das mudanças climáticas, na adaptação, para que não seja depois uma surpresa e ninguém fale que a culpa é da chuva, quando, na verdade, a responsabilidade é dos gestores públicos, inclusive dos municipais. Você que está aqui em São José, você acha que São José está preparada para enfrentar algo parecido que o Rio Grande do Sul enfrentou? De jeito nenhum, né? A gente tem toda uma preocupação voltada unicamente com a técnica e muito pouco voltada para o social. E a gente precisa olhar para o social também, a gente precisa incluir as pessoas no monitoramento, no sistema de alerta, no conhecimento sobre os riscos, até porque a gente vê que quem está sendo afetado em geral são as populações mais pobres. Então, em São José não é diferente. A gente tem todo um aparato técnico que faz a cidade ser uma cidade inteligente, mas que não está voltado para quem de fato mais precisa que a população que está em maior risco. E aqui em São José tem a área do banhado, que é uma área de preservação ambiental, que a prefeitura quer tirar para poder implementar uma via expressa. Qual que é a importância de se preservar a área do banhado em conjunto com o direito de moradia dos moradores de lá? Em geral, quando se fala em áreas de risco, o pessoal sempre vem com desapropriação como se fosse a única solução. E o banhado é um exemplo claro de como não precisa da desapropriação. Ali, por exemplo, a população ajuda na preservação da vegetação. Então, a gente precisa manter as áreas verdes, pensar em programas de reflorestamento, de manutenção dos parques públicos e seria possível ali, por exemplo, que obras de infraestrutura e apoio para que essa população pudesse continuar ali, não só ali, mas em outras áreas de risco do município, como na região norte, onde tem muita área de risco também e também é uma população de baixa renda. A prefeitura se nega a fazer qualquer coisa porque sempre fala tem que desapropriar, como se essa fosse a única solução e a gente sabe que não é. É isso. Maravilha. Então, muito obrigado. Obrigado.